Você é uma pessoa rica ou pobre? Se diante dessa pergunta você pensou na quantidade de bens que possui, então há um grande risco de você ser uma pessoa materialista. Francisco, líder principal da Igreja Católica, certa vez declarou A riqueza não serve de nada nos bolsos quando existe pobreza no coração. De fato é possível falar de dois tipos de riquezas, as externas e as internas. Uma diferença básica entre elas é que a primeira para ser grande tem que ser acumulado e sempre corre o risco de ser roubada. Já a segunda só aumenta quando é compartilhada e jamais pode ser tirada de quem a possui. E por essa perspectiva descobrimos que as maiores riquezas do mundo o dinheiro não pode comprar. Ele pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Ele pode comprar remédios, mas não compra a vida. Ele pode comprar prazer, mas não compra amor. Pode comprar poder, mas não compra respeito. Pode comprar uma cama confortável, mas não compra paz de espírito. Outro problema é que quando associamos riquezas meramente à quantidade de bens materiais que uma pessoa acumula ao longo da existência, entramos em um poço sem fundo, visto que ninguém nunca terá tudo. Como bem afirmou Mahatma Gandhi, há riquezas bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. No último verso do Salmo 70, encontramos a maior riqueza que um cristão pode possuir. Ouça o verso 5 que diz, O salmista se sentia pobre, mas imparado, pois embora não tivesse nas mãos as riquezas que queria, tinha ao seu lado o dono da prata e do ouro. Aqui a Bíblia nos lembra que se alguém experimenta a relação íntima com o dono de tudo, o que mais precisará? Como bem declarou o teólogo cristão Agostinho de Ipona, Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E aquele que tem Deus e tem tudo, realmente não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada.